O Persefarias é um personagem da política nacional e a política, em seu sentido amplo, é sobre o poder. Ele era chamado um personagem dos bastidores, que arrecadava recursos, que mediava negociações entre empresas privadas e governo. E é um personagem que teve uma vida fulgurante e uma morte trágica. Através da história do Persefarias, da biografia do Persefarias, a gente tenta também contar como é que se dão as relações de poder no Brasil. Num segundo momento depois da eleição, é preciso dar o colo a uma base parlamentar. E esse apoio no Congresso, é um filme que a gente vai ver depois, também várias vezes ele vai se repetir, esse apoio é comprado. Ele é todo comprado. É assim que o Congresso funciona. É assim que o Congresso sempre funcionou. Persefarias nunca foi uma pessoa pública. A gente conhece esse personagem através de uma CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e que naquela época foi um choque para a população. Pela primeira vez, ao vivo, tempo real, a gente vê o teatro da política nas TVs, com esse personagem que tem cheio de estereótipos ligados a ele. Eu e o Chaim já conversávamos em fazer um filme sobre o período. Até que ele veio a mim em 2011 e falou, vamos fazer um filme a partir do Persefarias? Falei, é isso. E só em 2017 a gente conseguiu um primeiro apoio, que foi um edital Brasil-Itália, porque tem conexões entre Persefarias e possíveis conexões com máfias italianas. Então a gente conseguiu essa primeira verba, estruturamos o projeto, e a partir daí entrou a Globo News, o Fundo Setorial, o Canal Brasil, o SP Cine, e por último o Estúdio Great. Então esse time foi assim, foram quatro anos realmente com dinheiro para produzir o filme, e sete anos de trabalho ininterrupto. A gente está muito orgulhoso de estar aqui, de ter sido escolhido, de ter sido premiado. É o resultado de um trabalho muito árduo, que durou muitos anos, um trabalho de pesquisa profunda, uma equipe grande de pesquisadores no Brasil e no estrangeiro. E a gente espera que abra uma pequena fresta nessa enorme janela que é a história do Brasil. É isso que a gente trabalha, esse é o nosso meio, é disso que a gente gosta, transformar a história em narrativa audiovisual. Resultado é esse. Murilo Mendes Júnior, Antônio Hermílio, Zé Hermílio de Moraes. Então vai literalmente fazer uma fila de grandes, de mega empresários, nacionais e internacionais, na porta do Paulo César. O Paulo César, ele se agiganta. Não é uma pessoa, é a disputa de poder que está em jogo. Então eu acho que trazer essa visão é que é importante. Não é um entretenimento. A gente está tratando mesmo de um momento histórico que ainda reverbera. Algo que ainda hoje a gente está dentro desse processo que é a globalização, que começa lá atrás, de um país muito estatizado, que começa uma abertura para o mercado internacional, e que não era uma política local. Isso já era uma política de nível mundial, vindo a partir de uma política entre a Europa Ocidental e Estados Unidos. Então o Paulo César Farias entendeu essa jogada, entendeu esse jogo. E por isso que é importante. Isso está no filme, de uma maneira mais ampla do que simplesmente uma biografia.